Como lidar com diabetes? Parte 2 Sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Se você não assistiu ao vídeo parte 1, você pode clicar no card que aparece aqui no vídeo agora para assisti-lo. Miguel e Marinalva se conheceram enquanto aguardavam pela consulta com o endocrinologista. Miguel, sociável que é, perguntou para Marinalva em quanto estava sua hemoglobina glicada. Ela respondeu que estava em 10%. A hemoglobina glicada, o mesmo que A1c, é um exame de sangue que serve para diagnóstico e principalmente para o monitoramento do controle do diabetes. A hemoglobina é uma proteína, presente dentro da hemácia, que é a célula vermelha do sangue, que captura o oxigênio nos pulmões e o transporta para todas as células. A depender do nível de glicose do sangue, a hemoglobina é glicada, isto é, açucarada, e vai refletir uma média da glicose dos últimos 3 meses anteriores à realização do exame, pois a hemoglobina se renova trimestralmente. No caso de Marinalva, que se apresenta com hemoglobina glicada de 10%, é o mesmo que dizer que a sua glicose média ficou em 250 nos últimos 3 meses. Infelizmente, está fora do alvo. Miguel explicou que diabetes sob controle é quando a hemoglobina glicada está menor do que 7%, que é o mesmo que uma média estimada de 150. O que eu posso fazer para melhorar a minha hemoglobina glicada e prevenir as complicações crônicas microvasculares? Há 5 ferramentas para consertar o diabetes. Alimentação saudável, exercício físico, medicamento oral, medicamento injetável, e transplante de pâncreas. Alimentação saudável é a pedra angular do tratamento. Por isso, encontra-se na base da pirâmide. O que seria uma alimentação saudável? Alimentos frescos e naturais, que você encontra no sacolão e no açougue. Marinalva admitiu que vai mais a supermercados e padarias, e que compra alimentos empacotados e embalados. Ou seja, alimentos processados, que são repletos de açúcar e farináceos, e portanto, pobre em nutrientes. Miguel então explicou que os macronutrientes dos alimentos são só três, proteínas, carboidratos e gorduras. E que os carboidratos são quem mais vão impactar nos níveis de glicose do sangue. E que por isso eles devem ser reduzidos se quiser manter a glicose do sangue numa faixa normal. E alcançar uma hemoglobina glicada dentro do alvo. E assim, reduzir as chances das complicações crônicas microvasculares. Entendi, Miguel. Escolher um plano alimentar com redução de carboidratos é chave no tratamento do diabetes. Assim como pessoas com doença celíaca não toleram o glúten. Assim como pessoas alérgicas a frutos do mar não toleram camarão. Pessoas com diabetes não toleram carboidratos. Marinalva ficou surpresa ao descobrir que a lista de carboidratos é maior do que ela pensava. Ela achava que era só reduzir o açúcar que estava tudo bem. O açúcar, que está presente na mesa de casa e restaurantes, doces, sucos e refrigerantes de fato é o protótipo dos carboidratos. Mas você sabia que nem todo carboidrato tem gosto doce? São também carboidratos amido dos farináceos tais como farinha de trigo de milho, de arroz, de aveia, cevada e tudo o que é feito com eles massas, pães, biscoitos, bolos, salgadinhos, cereais, granola amido dos vegetais leguminosas, tubérculos e raízes e frutose das frutas As principais leguminosas são feijão, lentilha, grão-de-bico, soja Já os tubérculos são batata inglesa, inhame e raízes são batata doce, beterraba, cenoura, mandioca Lembre-se que tapioca e polvilho vêm da mandioca Segundo pesquisa do IBGE o brasileiro consome mais de 300 gramas de carboidratos por dia Em 16 anos a obesidade quadruplicou no Brasil Até a presente data deste vídeo 25% tem obesidade e 60% tem sobrepeso 1 em cada 3 vão desenvolver diabetes ao longo da vida Diabetes tipo 2 não é destino e sim opção Não só estar acima do peso oferece resistência à ação da insulina como também estar com o peso normal Isso mesmo O que importa é a distribuição da gordura corporal Você já pegou uma fita métrica para medir a sua cintura? Se sua cintura dividida pela sua altura for maior do que 0,5 a chance de que você tenha resistência à insulina é alta E resistência à insulina ao longo de 10 anos pode te transformar em alguém com diabetes tipo 2 que não tolera carboidratos São formas de reduzir carboidratos Plano alimentar com pouco carboidrato A famosa dieta low carb que oferece menos de 130 gramas de carboidrato por dia Plano alimentar com muito pouco carboidrato A famosa dieta cetogênica que oferece menos de 50 gramas de carboidrato por dia E o plano alimentar com nenhum carboidrato A famosa dieta carnívora Não oferece carboidrato somente proteínas e gorduras Mudança abrupta de plano alimentar é difícil Então que tal começar por eliminar os alimentos processados que são ricos em açúcar e farináceos? Não seja duro com você Aos poucos você troca o açúcar de mesa por adoçante e bebidas comuns por zero Aos poucos e com a ajuda de um nutricionista você seleciona os vegetais com menos amido e as frutas menos doces São vegetais com menos amido Verduras e frutos As principais verduras são repolho, couve, brócolis Já os frutos são Tomate, berinjela, pepino, abóbora São frutas menos doces Abacate, frutas vermelhas, limão, coco Não caia nas armadilhas dos rótulos Produtos diet e light podem ser ricos em carboidratos Afinal, açúcar e amido podem ter nomes disfarçados nos rótulos Tais como Suco concentrado de fruta Maltodextrina Extrato de malte Agave Testrose Xarope de glicose De frutose E de milho Eduque-se para reconhecer o que é um carboidrato ruim e um carboidrato bom para fazer escolhas acertadas e conscientes na hora de comer E quanto menos você espera você vai estar ingerindo muito pouco carboidrato por dia Exercite-se Você sabia que o exercício melhora a resistência à insulina e usa o açúcar do seu sangue? Qualquer forma de mover o seu corpo ajuda Se você não gosta de esteira que tal fazer trabalhos domésticos usar as escadas ir a pé até a feira Mova-se ao menos 30 minutos por vez e 5 vezes por semana Comece com doses menores Alimentação balanceada Aliada à atividade física Reduzem o peso Melhora a sensibilidade à insulina Reduzem a quantidade dos seus medicamentos E podem até reverter o diabetes tipo 2 Quando em sua fase inicial Não precisa alcançar o peso ideal, ok? Perder 5 a 10% do peso atual já te traz benefícios Vai melhorar a sobrecarga nas articulações Pergunte ao seu médico e nutricionista tudo o que você precisa saber para melhorar a sua vida Ter um bom relacionamento e conexão com seu consultor motivacional é crucial para o seu cuidado e seu sucesso Agora que você sabe quem são os protagonistas para prevenir e tratar o diabetes tipo 2 curta o vídeo parte 2 Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando o vídeo parte 3 sair Vou abordar sobre os adjuvantes Até lá!